Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ark Survival Evolved, meus amigos. E olha, no vídeo de hoje temos boas novidades a respeito do Ark 2. Quem disse que nós não teríamos novidades do Ark 2 ainda no mês de janeiro, meus amigos? Pois é, olha, eu tenho que falar e primeiramente agradecer a cada um de vocês que estão votando nas criaturas depois do vídeo de ontem. Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo ontem, vai lá até dar uma olhada depois se você não viu, tá? A respeito de alguns brasileiros que estão fazendo dinossauros para a Wildcard. Estão jogando suas ideias ali naquele concurso que a Wildcard curtiu e tá fazendo bastante? Então, no caso, por exemplo, nós temos o Sukumimo do El 13, que tava com menos 2 votos, agora ele está com 8 votos. Continuindo lá, procurando o Sukumimo, aí você vai vir na aba aqui, desce e procura o El 13. O Sukumimo, ele está com um total de 93 votos. Então, se você descer, você vai procurar o Sukumimo do El 13, que está bem aqui. Então, dá uma olhada porque o melhor dele é essa cela. Eu sei que o El 13 até falou que não é bom no desenho, mas definitivamente essa cela dele é maravilhosa. Então, fica aqui a dica do bom Sukumimo pra você vir aqui e votar, certo? Lembrando que você tem que estar logado no site da Wildcard. E, é claro, nós temos o Oxalaya. O Oxalaya, que é uma criatura brasileira, um dinossauro brasileiro, ele também tá recebendo muitos votos a mais. Olha só, ele cresceu bastante desde a última vez, ele tá com 48 votos, ele tava com 18, se não me engano. Quer dizer, ele pegou 30 votos a mais. Galera, continue mandando, continue votando até o dia 23, ou seja, até segunda-feira nós teremos aí esses dinossauros pra serem votados. Então, por gentileza, vai lá, dá uma olhada, dá uma lida. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, nós temos com 48 votos aqui o Oxalaya do CTC Santos e também com 19 votos de Nuigro. E o Nuigro cresceu, hein, pai? Cresceu demais, acho que ele não tava com nenhum voto. E agora tá com 19, coisa boa, coisa boa. Mas, bom, meus amigos, eu vou mostrar aqui pra vocês isso aqui. Olha só que imagem bonita. Essa imagem, inclusive, ela chega a aparecer muito, a imagem do Bob Praiano no Ark, na série animada, né? Basicamente é uma grande referência, o Tiranossauro próximo aqui dele e ele nessa posição, né? Então, eu traduzi aqui a página, olha só. Community Crunch 3, 4, 5, 1 dia na vida. Foi postado há 10 horas atrás. E aqui nós temos, bem-vindos a mais uma edição do Community Crunch. Desde o anúncio do Ark 2, vimos a empolgação e a expectativa da comunidade aumentarem à medida que continuamos a trabalhar diligentemente em segundo plano para definir uma nova experiência de sobremesa. Ó, estão trabalhando em segundo plano, ou seja, eles têm outras prioridades, mas ainda estão com o Ark 2 encaminhando, né? Apesar de antecipar que a nossa próxima edição do Ark 2 seja uma vitrine de jogabilidade... Isso aqui é pesado você falar, hein, jovem? Você tá falando que o Ark 2 vai ser uma vitrine de jogabilidade? Você tá falando que o Ark 2 vai ser um arco, literalmente, será? Bom, vamos dar uma olhada. Vemos a fome e ânsia por mais informações sobre o Ark 2. Ah, vá, sério. E as entendemos, que bom. Decidimos dar uma olhada por trás da cortina e começar a mostrar mais petiscos. Que delícia, de Ark 2. Regularmente, enquanto, nos preparamos para o primeiro trailer de jogabilidade, meus amigos. Fala sério, finalmente teremos trailer de jogabilidade. Trailer de gameplay. Esperamos que você goste desses aperitivos. E mal podemos esperar para que você coloque as mãos no prato principal. Eu também, eu também, eu quero muito jogar, eu quero muito ver uma gameplay do Ark. E você falar que ele vai ser uma vitrine é muito pesado, é muito forte, né? O GTA é uma vitrine, o Red Dead Redemption é uma vitrine. Porque são jogos que são vistos pelo mundo todo e são, literalmente... Não vou falar que são copiados, mas se tornam grandes referências, né? O próprio God of War é uma grande vitrine. Enfim, como sempre, adoramos ver a paixão da comunidade do Ark em exibição e estamos ansiosos para obter mais informações em suas mãos a partir desta semana. E aqui eles introduzem o Estegossauro do Ark 2, meus amigos. Nós já tínhamos visto o Anquilosauro do Ark 2, então o Estegossauro é o segundo. Introduzindo aqui um nobre guardião de terras passadas, o Estegossauro. E esse Estegossauro, ele parece até que ele evoluiu, né? Do Estegossauro que nós temos no Ark 1. Ele tem muito mais espetos na cauda do que o Estegossauro que nós temos no Ark 1. Se o Ark 1, ele já era exagerado, imagine esse aqui, né? Olha só como ele tem mais espeto. É lógico que isso aqui é muito bonito porque é uma arte conceitual. Dá para perceber que o pescoço do animal e a cabeça dele estão maiores, né? O Estegossauro, a grande característica do Estegossauro é a cabeça pequena. E aqui você percebe que ele está com uma cabeça maior, um pescoço grande também aqui, né? Em termos de largura. E sumiu aquele bico que ele tem e acabou sumindo. Eu gosto, na verdade, daquele bico e não dessa cara de cavalo, do focinho de cavalo. Eu prefiro o bico do que o focinho de cavalo. Isso até é uma característica que foi levado para os filmes de Jurassic Park, Jurassic World. Em alguns filmes do Jurassic Park, principalmente no 2, o Estegossauro, ele tem aquela cara de cavalo. Depois ele veio com o bico, depois ficou com cara de cavalo de novo, enfim. E aqui nós temos as placas nas costas dele, que como pode perceber, realmente são muito mais placas do que qualquer outra coisa. Dá para perceber que o Estegossauro passou por uma evolução. Você gostou desse Estegossauro? Você gostou, cara? Eu realmente gostei. O nobre guardião de uma terra desconhe... Ou melhor dizendo, de uma terra... De uma época passada. É o Estegossauro. E, é claro, o novo dinossauro, o Brachiosauro. Um gigante distante, de uma época distante, né? Olha só que bonito, galera. Então não mais teremos skin do Brachiosauro, mas sim o próprio Brachiosauro. Isso é bem bacana. Você percebe que essa criatura, ele tem alguns espetos aqui, né? Tanto na parte do pescoço, ali... Praticamente aqui, acho que seria a nuca dele, né? Você acha... Não, pelo amor de Deus. Diga se você acha que a nuca do Brachiosauro é aqui ou se é aqui, ó. No final da cabeça, tipo aqui, ó. Você acha que a nuca é aqui ou você acha que a nuca é aqui? Eu acho que a nuca é aqui, cara. Porque esse aqui é o pescoço, né? E a nuca é aqui. Meu Deus, é até difícil de ver. Mas, cara, bem bacana o Brachiosauro. Dá para ver que tem vários Brachiosauros. Eu acho, eu acho que o Brontossauro não volta. Eu acho que o Brontossauro não volta para o Arque 2. Eu acho que ele vai ser aposentado, vamos dizer assim, né? No Arque 1. A galera não curtia muito o Brontossauro. Prefira que existisse o Brachiosauro. Então, eu acho que vai ser uma substituição. Brontossauro não volta. Não vem. É a minha opinião, tá? Não é a realidade. É a minha opinião. Eu acho que ele não volta. Ele não vem. E nós teremos apenas o Brachiosauro. E aí, claro, o Diplodoco, o Amargasauro, enfim. E, é claro, nós temos essas placas aqui também. Esses espetos na parte de trás do animal, na cauda. Inclusive, tem um Brachiosauro em um jogo que eu vou mostrar já já. Porque esse jogo já está aberto aqui. Eu vou mostrar para vocês. Tem um Brachiosauro em um jogo que ele tem isso aqui. Inclusive, foi a primeira coisa que eu pensei. Mas, definitivamente, esse Brachiosauro está muito, muito bonito. Eu tentei clicar nele aqui para ver se eu conseguia mostrar melhor, mas não deu. Temos alguns pássaros nessas imagens. Acredito eu... Não dá nem para perceber. Aqui dá para perceber que é de Morphodonte, né? Porque tem a cauda em forma de seta. Mas os outros não parecem ser de Morphodonte, né? Principalmente esses aqui. Esses aqui parecem sim ser de Morphodonte, mas os outros não. Então, pode ser que seja de Morphodonte e... Não sei. Ou, honestamente, eu não sei. Não acho que seja de Ketornes. Enfim. Mas, bem, galera. Fala sério. Bem bacana ver o Brachiosauro finalmente entrando de maneira definitiva. Lembrando que no Ark Survival Evolved, nós temos o Brachiosauro apenas como skin do próprio Brontossauro. E por isso eu acho que essa substituição será muito válida. O Titanossauro, acredito também, que é outro Saurópode que não voltará. Mas vamos aguardar aí para ver se ele vai ser substituído por outro Dinossauro. Eu não acho que o Brachiosauro vai substituir o Titanossauro. Acho que o Brachiosauro substitui o Brontossauro. Agora o Titanossauro, sei lá. Poderia colocar um Argentinossauro, tá ligado? No lugar do Titanossauro. Até porque o próprio Argentinossauro é um Titanossaurídeo. Bom, enfim. E aqui nós temos o Submission Crunch novamente. Eu vou colocar naquele jogo lá o Parque Ragnarok no Nintendo Switch. E a Wildcard ainda não me respondeu. Eu tenho Nintendo Switch e a Wildcard não me respondeu. Fala sério. Em fevereiro nós teremos no Nintendo Switch. Ok. Bom, o negócio é o seguinte, meus amigos. Vou mostrar agora o Brachiosauro que temos nesse jogo para você ter mais ou menos o vislumbre de como pode ser que seja o Brachiosauro no Ark 2. E aqui nós estamos nós, meus amigos do Brachiosauro Kingdom. Eu vou clicar aqui para continuar no parque. E eu acho que eu vou decidir aqui. Acho que esse novo início é o meu parque onde eu tenho o Brachiosauro que eu falei para vocês. Só para vocês terem um pouco de noção. Lembrando que nós temos dinossauros novos no Pre-Restore Kingdom, depois de um bom tempo, né? Nós temos o Dilophosaurus, adição maravilhosa. Nós temos o Silophysi. Silophysi? Acho que foi o Silophysi. Olha só, nós temos aqui o Rhinocer, o rinoceronte lânudo. Mas não é isso que eu ia mostrar, não. Não é nesse parque, fala sério. Bom, na verdade eu não preciso ir no parque, né? Eu só preciso vir aqui nessa aba aqui para a gente poder estar dando uma olhada. Então, como eu falei para vocês, o Silophysi foi o novo dinossauro adicionado. Assim como também o Dilophosaurus. Olha só que bonitão é o Dilophosaurus, cara. Esse aqui é o meu Dilophosaurus predileto. E também esse aqui, que é o Celidossauro, cara. Muito bacana mesmo ver o Celidossauro por aqui também. Mas o que eu quero mostrar é o Brachiosaurus. Esse é o Brachiosauro do Pre-Restore Kingdom. E perceba que este... Ué, cadê, mano? Cadê, jovem? Ih, eu confundi o Dinossauro. Nossa, galera. Eu confundi acho que o Dinossauro, hein? Acho que é o Argentinossauro, não? É o Argentinossauro. É como vocês podem perceber, é mais ou menos isso aqui. Que o Brachiosauro vai ter, tá vendo? Inclusive eu vou colocar um Argentinossauro aqui. Vamos colocar esse Argentinossauro aqui. Vamos fazer. Criar aqui. Vamos criar um macho. As fêmeas, elas têm? Também tem. Tem também. Eu vou colocar só um Argentinossauro pra gente dar uma olhadinha. E eu tenho certeza que, assim... A galera vai gostar do design do Brachiosauro. Mas eles podem ficar meio assim com essa parte de trás. Mas como vocês podem perceber, não é incomum de ver os Sauropodes com esse tipo de osso, né? Vamos colocar assim, né? E olha só. Esse aqui é o Argentinossauro. Não é o Brachiosauro, mas acredito que é mais ou menos isso que nós vamos ver no Arque 2. Lembrando que aquilo lá é só uma arte conceitual, né? Se comparado a isso aqui. Eu não vou deixar esse Argentinossauro aqui porque acredito que ele não vai gostar de ficar aqui na neve juntamente com os rinocerontes e com os mamutes. Mas basicamente é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, de compartilhar. É claro, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, pois há qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Arque 2. Porque você já sabe, a vida sempre encontra meio. E eu... E eu...